Música Mas por que tu fala assim? Mas Baguri, Maria é um anjo, ela é abençoada por Deus, ela só ajuda as pessoas. O que você disse Serena? Anjos? Tá de brincadeira, anjos não existem. Música 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 mais isso. Eu tô com medo do que tá acontecendo comigo. Eu não sei o que tá acontecendo. 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 Eu não sei.